É nas novenas? Não existe diálogo? Dessa forma, o teu casamento está falando a derrota? Mas hoje, se você colocar no teu coração, a partir de hoje, em sexto lugar poderá estar o Jornal Nacional. Mas a partir de hoje, esta babá eletrônica, dentro da minha casa, ela não vai me dominar e nem meus filhos. Porque a situação hoje é esta. Eu vou comprar uma pra você, pra não derrubar o seu irmão. Aí compra uma televisão para o filho, ou para a filha, cada um no seu quarto. E para que não bastasse um computador, isso é lógico que você precisa dele. Mas para o que for útil, tenha cuidado com o meu culto. E eu não posso deixar de falar isso aqui. Você tem visitado o teu filho, bate com respeito no quarto, por favor. Tá dizendo que eu posso entrar? Não é mesmo que eu posso entrar já, clima. Porque você vai envergonhar o teu filho, ou a sua esposa, ou o seu esposo. Já vai abrir? Não, não posso ensinar com ninguém. Filho, posso abrir a porta? Não, vai agora? Não, abre a porta. Se você abrir a porta, você vai entrar em conflito. Mas eu falei que você não era para abrir. Bata, não posso entrar. Ah, mas é minha esposa que está aí. Bata na porta, posso entrar? Desculpa, às vezes eu bato geral. Tá tudo perfeito como o juízo. A pessoa se sente valorizada. Que tem emissão. Aleluia. Eu não me fico no nome do Senhor. Porque na verdade, o Senhor tem nos abençoado esta noite. Deus tem uma bênção para cada casal. E nós vamos sair daqui diferente. E na hora que entra o conflito no lar, através de qualquer uma dessas coisas, o desrespeito, o inimigo já está ali para entrar e fazer tudo aquilo que eu preste. Inclusive, como é no coração, o desejo do divórcio. Ah, eu vou divorciar. É terrível. Mas eu sinto na minha alma que nesta noite muitos demônios que provocam o divórcio vai ter que sair pelas janelas porque as portas são bocas para eles. Porque enquanto você quer amar o Senhor, Deus vai entrar no providência porque maior é aquele que nós estamos falando nesta noite. que nós estamos falando nesta noite. Não glória. Não chão de lavar-nos. Aleluia Jesus! É isso, Deus de grau. Onde é Deus? Uma das piores coisas hoje chama-se deslealdade. É isso, Deus de grau. Deslealdade. E o profeta Malaquias ele falou forte nos olhos da voz e dizem isso. Por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti. e a mulher com a mocidade com a qual tu foste desleal. Sendo ela tua companheira e a mulher com o teu conserto. Deslealdade. Você pode falar assim, pastor, não me preocupa. O meu casamento foi desfeito. Não me preocupa. Espera um pouco. É aqui que eu quero chegar. Deus conhece você. Foi desleal ou não? O Senhor sabe. Se você errou nessa misericórdia de Deus porque o Senhor Ele pode Ele pode nesta noite te dar paz no teu coração porque Ele é bom. Mas você precisa de uma coisa sim. E essa coisa é isso aqui. Aleluia. Quem sabe se se voltará e se arrependerá isso é Deus e deixará por sua bênção e oferta de manjada de maçã para o Senhor vosso Deus. Tocai a confidencião. Aleluia. Santificai o jejum. Procurei um dia de proibição. Irmão, eu vou determinar. isso aqui eu estou pedindo em nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. É uma determinação como pastor. É uma determinação. Eu estou fazendo um pedido aqui. Um pedido imperativo aqui. Que os casais nesta noite façam isso aqui. santificai um jejum. O que é jejum? Ah, não sei. Não. Fica sem comer nada até sem comer nada até 11 horas. Você não conhece nada sobre isso? Não vai dar tempo de ensinar. Mas não coma nada amanhã e a sua esposa e quem sabe até o seu filhinho até uma certa hora. E depois dá um joelho e fala assim Senhor, o que eu passo para pedir o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou oferecendo um jejum a ti. Se abstenha nesse dia o sexo é muito bom. E faça isso se você puder procurar um dia de proibição e comece por aí. Você vai ver as coisas as coisas irão mudar. Obregar em povo santificar a congregação ajudar nos acervas a obrigar os filhos para a família e os que mamam saem doido do seu da sua recâmara e a doida do seu cálculo aí vem chorem sacerdotes ministros do Senhor não estranhe não estranhe se você ver o pastor chorando se você ver o ministro chorando não estranhe aleluia chore chore ministro do Senhor entre o abenço e o altar e digam poupa o teu povo ó irmão poupa o teu povo a oração é esta poupa o teu povo ó Senhor e não entregue a tua herança ao próprio para que as nações façam esse cargo entende porque viriam entre os povos onde está o seu Deus esses cristãos não estão com nada nós fazemos tudo aqui e aí está a mesma coisa desta noite uma determinação faça isso marque um dia da semana não estou falando que seja hoje mas marque um dia desta semana convide a sua esposa vamos hoje oferecer um jejum ao Senhor e ofereça esse jejum ao Senhor Deus vai entrar com providência na tua família Deus vai mudar as coisas aleluia eu não achei outro assunto se não este um preparativo alguma coisa para fazermos para quebrantar a nossa carne ao contrário não teremos vitória hoje os apontuados de livros apontuados de cursos para todos os lados palestra de todos os lados para a hora que sai de lá quando entra quando entra no seu quarto fecha a porta os maus e cintos chegam isso disse aquilo que tem problema aqui no cabeleão isso é da vida humana isso é disso é isso e daquilo e a criatura vai perdendo cada dia mais espaço na família e na vida espiritual mas é o contrário em nome de Jesus vamos entrar nesta noite com providência eu e minha esposa você e sua esposa seus filhos entre diante do Senhor e nós vamos ver a nossa nação ser mais abençoada nós somos responsáveis eu convido a igreja eu não sei se é possível mas eu gostaria de ouvir o mesmo hino que o Jair acabou de cantar isso aqui pra mim foi uma resposta daquilo que eu tinha que dizer nesta noite